Nicole Baltz terminou o namoro porque foi traída, só que agora ela resolveu perdoar e aceitou o ex de volta. Gente, foi uma separação relâmpago, que durou menos de uma semana. A gente tinha contado aqui que ela viu mensagens picantes do namorado, que é o empresário Marcelo Viana, mensagens dele com outras mulheres na rede social. Mas não eram fornecedores, clientes? Não, eram mensagens picantes, pelo que eu fiquei sabendo. Ela mesma confirmou e que não era a primeira vez que ela tinha visto isso. Ela até chegou a colocar ele pra fora de casa, teve uma briga feia. Só que agora a Nicole perdoou e voltou com ele, estão juntos aí há um ano e meio. Perdoou, Lombi, perdoou. Agora que voltou, eles estão juntos há um dia e meio. Quem também está querendo perdoar é a Gisele, né? A Gisele? Perdoou o Tom Brady. A Gisele e o Tom Brady, tá um papo aí, né? Ele vai parar de jogar, disse que ele vai parar de jogar, né? Mas aí é o seguinte, a Gisele só volta se o Naldo falar com o Tom Brady. Ah, é verdade, pra convencer, né? É um lugar especial pra pessoas especiais. Se o Naldo falar com o Tom Brady, eles voltam.